Termos positivos, calcura o limite da razão desses termos, termos correspondentes. Olha se esse número é positivo, se o número sendo positivo, a convergência de uma série garante a convergência da outra série. Posso não saber o valor, mas eu tenho o estado de convergência, eu sei que a série converte. Por exemplo, vamos aplicar, então deixa eu apagar aqui, demonstração, está demonstrado, apagar a demonstração, só que é anunciado e vamos utilizar este resultado aqui. Você vê, né, esse teste pela demonstração, ele é consequência do teste da comparação. De fato, o teste mesmo é o teste da comparação. Bem, o teste mesmo, parcero, é o teste da razão. Que não é isso aqui, isso aqui é o teste da comparação no limite. Todos os testes, tá, eles são consequências do teste da razão. Do teste da razão não, desculpa. Todos os testes são consequências do teste da comparação. Inclusive o teste da razão, que eu virei daqui a pouco, que é o chamado, o teste, tá? É o teste da razão. Para a convergência de série, de série de hipotência, é o mais utilizado. Mas todos eles são consequências do teste da comparação. Exceto, tem um teste que não é, né, que é o teste da integral imprópria, tá? Não é consequência do teste da comparação. Então, vejamos aqui, deixa eu pegar um exemplo. Olha aqui. Olha aqui. Esta série, ó, somatória de n igual a zero a mais infinito de 1 mais 3n2 sobre 1 mais n2 ao quadrado. Esta série converge ou diverge? Esta série aqui. Converge ou diverge? Vamos ver. Gente, se você vai comparar, você vai comparar com uma série para o qual você já sabe a convergência. O estado de convergência. Se ela converge ou não. Olhe pra cá, olhe pra cara dessa série e me diga. Qual é a série que você vai usar pra comparar? Qual é? Qual é a série? A série A série A série Qual é a série? Somatória de n igual a tanta mais infinito de quê? É só você desprezar as constantes aí e escrever o quê? n2 sobre n2 ao quadrado. Essa série. Mas quem é essa série? Essa série é a série e começa do 1, né? Não pode começar do 0. A série começa do 0. Mas aqui eu vou usar a série do 1. Isso é a série somatória de quê? De n igual a 1 a mais infinito de 1 sobre n2. Essa série converge ou diverge? Hã? Converge. Essa série converge. e agora vejamos quem é o limite com n tendendo a mais infinito. Ó pega o termo aqui e divide pelo termo aqui. Vamos ver. Então fica o quê? 1 mais 3n2 sobre quem? 1 mais 3 n2 sobre 1 mais n ao quadrado ao quadrado. Eu vou obter função racional no inteiro n, tá? Dividido por 1 sobre n2 que eu vou usar esse formato aqui. Sobre n2 n2 ao quadrado. Por quê? Porque ao fazer isso isso fica o limite com n tendendo a mais infinito. Pega esse termo por esse então fica 1 mais 3n2 sobre n2 vezes aí fica esse dividido por esse. Então vai ficar o quê? n2 sobre 1 mais n2 ao quadrado. E quanto é esse limite? Esse limite é simples. O limite disso aqui é com n tendendo a mais infinito. Qual é? É 3. E o limite disso aqui n2 sobre 1 mais n2 é 1 ao quadrado dá 1. Então o limite dá 3 que é positivo. Ah, o limite dá 3 é positivo. Então pelo teste da comparação no limite tá certo? Como essa série converge e o limite da razão termo a termo aqui é um número positivo ó a convergência de 1 garante a convergência da outra. Assim pelo teste da comparação no limite que é o TCL a série perguntada de quem? 1 mais 3 n2 sobre 1 mais n2 ao quadrado essa série o que acontece com ela? a convergência tá? Então essa série conversa não sei qual é o seu valor mas ela convergência ela convergência 1 sobre 1 mais n2 porque ela conversa 1 sobre 1 sobre 1 sobre ela convergência também podia usar podia usar tá certo? Só que aqui é mais simples não é você verificar a convergência tá? Vamos ver outro outro exemplo vamos ver outro exemplo teste da comparação tá? a série essa série aqui somatória de n igual a 0 a mais infinito tá bom? de raiz cúbica tá? de 1 mais n2 sobre 1 mais 2n essa série convergência ou divergência tira aqui ó pergunta ela converge? aí me diga você vai comparar com que série qual é a série? raiz cúbica de n2 sobre n claro é de n igual a 1 a mais infinito que série é essa? é a série somatória de n igual a 1 a mais infinito de quanto? de n elevado a 2 terços sobre n que é a série somatória de n igual a 1 a mais infinito de 1 sobre n elevado a 1 terço não é? 1 sobre n elevado a 1 terço e essa série ela diverge pelo teste da integral imprópria esta série diverge e agora vamos para o limite para o teste da comparação limite limite das razões correspondentes da razão dos termos correspondentes razão dos termos correspondentes então vamos lá limite com n tendendo a mais infinito de quem? bem limite 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 com n tendendo a mais infinito de quem gente? raiz cúbica de 1 mais n2 sobre quem? 1 mais 2n dividido por quem? por esse termo aqui mas eu prefiro ver dessa forma raiz cúbica de n2 sobre n isso aqui é limite com n tendendo a mais infinito de quem? aí vai ficar raiz cúbica 1 mais n2 sobre n2 vezes n sobre 1 mais 2n não é isso? mas qual é o limite disso aqui? é 1 raiz cúbica tem limite 1 tem limite 1 então isso aqui é 1 vezes e o limite disso aqui quanto é tendendo a mais finito? 1 meio o limite dá 1 meio que é positivo pronto posso usar o teste então qual é a conclusão? a minha como essa série diverge e o limite tá? da razão dos termos correspondentes é um número positivo então essa série aqui ela diverge negativo o limite não pode ser negativo porque ele pode ser zero mas negativo não porque é o limite de termos positivos o limite de termos positivos não pode ser negativo tá? então essa série aqui a escuta de 1 sobre 1 mais 2n essa série diverge ela diverge espera lá ela diverge tá? só uma coisa só uma coisa aqui ó ajeitando aqui só um detalhe detalhe interno a minha série começa do zero a série que eu estou comparando ela começa do 1 então essa série aqui então uma limite aqui então essa série aqui converge mas se ela converge conversando do 1 ela converge começando do zero e assim ela converge começando de quem? do zero nessa série o que acontece com ela ela converge tá? porque começa a série cadê? vê como essa série converge começando do 1 e o limite dá positivo essa série começando do 1 converge mas se ela converge começando do 1 ela converge do zero aí a mesma coisa aqui ó essa série começando do 1 converge o limite dos termos é quanto? é o meio que é positivo logo essa série conversando do 1 ela diverge daí se ela diverge começando do 1 ela diverge começando de onde? do zero faltou esse detalhe tá? detalhe importante Diga se o limite está zero significa que a sequência de cima é o limite do zero que é? se o limite está zero ele é a sequência original não 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 n sobre 1 mais n 2 limite disso é quanto? zero as duas não são zero significa que a de baixo cresce mais rápido que a de cima só isso tá? tá bom? agora observe uma coisa observe uma coisa isso se o limite é um número positivo se o limite dá zero eu não posso concluir nada uma pode convergir a outra divergir como assim ó tá? atentem para os detalhes viu? é importante você chega aqui convergência do 1 converge então converge começando com zero aí aqui começa do 1 você chega que essa convergência do 1 diverge então ela diverge conversando do 0 aí é um outro resultado qual é o resultado? se duas séries diferem no máximo na quantidade finita de termos a convergência de uma garante a convergência da outra certo? mais do que isso o estado de convergência de uma é o estado de convergência da outra agora é fácil ver que não há correlação quando o limite é zero ou mais infinito é bem simples de ver isso quando o limite é zero ou é mais infinito não há correlação nas convergências é fácil ver olha olha aqui essa série aqui ela diverge é a série harmônica muito bem essa série aqui por exemplo convergio essa série aqui ela converge quem é o limite quociente termo a termo 1 sob n dividido por 1 sob n2 é o limite é o limite de n que é quanto? e aí não há correlação porque uma converge a outra diverge e se eu pegar o limite o contrário de 1 sobre n2 sobre 1 dá zero então quando o limite é zero ou mais infinito não há o que concluir você não tem equivalência dá pra concluir alguma coisa só que você não tem a equivalência o que você tem é o seguinte ó o que você tem é o seguinte se se o limite é zero se o limite é zero então a implicação é assim a convergência de yn garante a convergência de xn sabe por quê? porque se o limite é zero a partir de uma certa ordem por exemplo xn sobre yn é maior do que zero e é menor do que 1 a partir de uma certa ordem ou seja o xn é menor do que o yn que é maior do que zero tá entendido? entendido? a partir de uma certa ordem a partir de um certo n zero você vai ter isso ou seja a partir do n zero de um certo n zero em diante o xn é menor do que yn que é maior do que zero então se essa série converge do n zero em diante essa converge do n zero em diante se essa série converge do k a mais infinito ela converge do n zero a mais infinito se ela converge do n zero a mais infinito essa daqui converge do n zero a mais infinito pelo tais da comparação então converge de k a mais infinito entendido? tá bom? agora se o limite é mais infinito se o limite é mais infinito vale a implicação contrária a convergência de xn garante a convergência de yn por quê? pelo seguinte porque se o limite é mais infinito a partir de uma certa ordem essa razão aqui ela é maior que 1 e se ela é maior do que 1 a partir do certo n zero a partir do certo n zero xn é maior que o yn que é maior que zero a partir do certo n zero então se essa série converge a partir do k ela converge a partir desse n zero que garante essa desigualdade e se ela converge a partir de n zero essa daqui converge a partir do n zero pelo teste da comparação e se ela converge a partir de n zero ela converge a partir de k entendeu? entendeu? então